O PCP está hoje aqui solidário com a luta dos trabalhadores da segurança social. É uma luta em defesa dos seus postos de trabalho, contra o despedimento de 700 trabalhadores, mas é uma luta também em defesa das 35 horas de trabalho, contra a lei geral de trabalho em funções públicas, que tem como objetivo cortar salários e direitos. E entendemos que esta é uma luta muito importante, é uma luta simultaneamente em defesa dos serviços públicos de qualidade, em defesa dos valores inscritos na Constituição de Abril e por isso entendemos que esta luta é um sinal de esperança e confiança de que há força nos trabalhadores portugueses pela derrota desta política e deste governo, pelo país mais justo, progresso e justiça social.